O que é o Brasil? O que é o Brasil? De acordo com alguns deputados, alguns partidos, o período de três meses previsto para o pagamento do auxílio não será suficiente diante da previsão dessa contaminação. Ou seja, abril, maio e junho. E aí a briga, a previsão seria aumentar mais três meses, ou seja, seria julho, agosto, talvez setembro. Pois é, está tendo aí uma equipe, está tendo vários partidos que já estão vendo aí a situação, que mesmo passando o que a gente está enfrentando, essa dificuldade, esses três meses, ou até mais três meses, somando tudo, seis meses ainda será pouco. E aí está chegando a um consenso e finalmente poderá chegar a um ano. O projeto de lei número 2283-20 altera a lei 13.982-20 e prevê que após o pagamento do auxílio por 12 meses, é isso mesmo, pode ser alterado, chegar a um ano. Inclusive, pessoal, nessa PL, nesse projeto de lei, muitos brasileiros em dificuldade financeira e que têm direito ao recebimento do auxílio, estão tendo aí assistência recusada, pois os respectivos CPFs estão pendentes de regularização ou estão suspensos. E o auxílio não pode deixar de ser pago nessas hipóteses. Questão de CPF com problema, tem uma PL que está rolando que vai assistir também essa situação se você estiver com esse problema, com essa dificuldade no seu CPF. Tem mais. O cadastro poderá ser feito nos correios, provavelmente a partir da próxima segunda-feira, dia 11 ou terça-feira, dia 12 de maio. Para quem não está conseguindo sair da análise, naquela eterna análise, aguardando o resultado, através dos aplicativos auxílio emergencial, Caixa Tem, enfim, ainda não chegou a um denominador comum, até mesmo com a liberação desse novo site que você acompanha a sua análise. Então, eu vou repetir essa informação que eu vou trazer para você. Cadastro poderá ser feito nos correios, provavelmente já a partir dessa segunda-feira, dia 11 ou terça-feira, dia 12. Você poderá fazer esse cadastro nos correios, para quem não está conseguindo sair da análise ou não está conseguindo fazer o cadastro. Inclusive, os correios poderão ser usados também, como os bancos, como órgãos para efetuarem o pagamento dos R$ 600,00 em espécie. Notícia maravilhosa para você no vídeo de hoje. O presidente, através de uma coletiva, disse agora há pouco, hoje é uma quinta-feira, dia 7 de maio, que indústria e construção civil devem voltar ao normal logo. São os primeiros justamente a voltar para essa rotina. E já praticamente será decretado, por se tratar de serviços primordiais à economia. Então, vamos aguardar aí o retorno dos profissionais da indústria e também da construção civil. Olá, meus amores. Um grande abraço. Eu sou Alex Silva, comunicador, publicitário, pesquisador, radialista há mais de 20 anos, trazendo sempre para você informações precisas em cima do lance. Pois é, o canal de utilidade pública 0800, serviço gratuito. Estou sempre fazendo isso com um bonzeiro, com todo o coração, tá certo? Com gentileza, fazendo amigos, fãs, seguidores e vencedores. Afinal, você é um vencedor. Como sempre, logo no início do vídeo, já peço para você dar aquele joinha maroto, né? Dá logo um joinha maroto aí, clica aqui embaixo, onde você está vendo um joinha, clica nele, tá certo? É muito importante você fazer isso. Inclusive, eu estou com vários vídeos, peço para você navegar no nosso canal. Nesse canal aqui que você está acessando agora, você vai navegar, vai conferir vários assuntos. Tem assunto falando sobre PIS, sobre FGTS, aposentadoria, Bolsa Família, tá? Ó, tá vendo isso aqui, ó, onde eu estou balançando o mouse? Clica aí, dá um joinha nesse momento, porque a gente se envolve com o assunto e esquece. Beleza? Clicou aí no joinha? Estou confiando em você, hein? Aí, ó, escreveu esse destacado em vermelho, onde eu estou balançando o mouse. Clica nele, você que ainda não é inscrito. E aqui ao lado do sininho, você clica em todas, todas as notificações. Fazendo isso, você está se juntando aí a mais de 133 mil amigos espalhados por todo esse Brasil e também por todo esse mundo, né? Temos brasileiros em outros países, outros continentes, Europa, África, Ásia, aqui na América Latina, pessoal, também lá nos Estados Unidos. Pessoal, vamos à informação nesse momento? Informação é muito boa. Eu tenho dito para você que poderia aumentar aí, estender mais meses para poder ajudar, já que estamos com esse problema no Brasil e em todo mundo, né? E três meses realmente não será suficiente. Pensando nisso, enquanto o projeto de lei 2222-20 do deputado lá de Pernambuco, ele prorroga por mais três meses o benefício do projeto de lei 2283-20, apresentado por 51 dos 53 deputados da bancada do PT, que visa aumentar o período de concessão do auxílio emergencial para um ano. De acordo com esses deputados, o período de três meses previsto para o pagamento do auxílio já não será suficiente diante da previsão do que estamos enfrentando nesse momento. Além disso, haverá um período de transição entre o choque do isolamento e a efetiva retomada da atividade, uma vez que o mercado de trabalho costuma ser o último a reagir em momentos de crise, como estamos enfrentando nesse momento. Então, esse projeto de lei 2283-20 altera a lei 13.982-20 e prevê que após o pagamento do auxílio por 12 meses, será prorrogado, eles querem prorrogar justamente por um ano. O período de concessão do benefício poderá ser prorrogado novamente por ato do Poder Executivo, por ato do Poder Executivo. Inclusive, a questão dos problemas com o CPF, porque muita gente está enfrentando essa dificuldade e não está conseguindo, está dentro das regras exigidas pelo governo federal, mas devido a alguma pendência pelo CPF, essas pessoas estão aguardando como será solucionada. Pensando nisso, a ideia de um deputado diz o seguinte, através desse projeto de lei 2222-20, também é socorrer por período de tempo maior a população mais carente. Pensando nisso, nesse socorro, esse deputado também quer que com essa proposta resolva outro problema. Na sua visão da lei atual, muitos brasileiros que estão com dificuldade financeira e que têm direito ao recebimento do auxílio estão tendo a assistência recusada, pois os respectivos dos CPFs estão pendentes de regularização ou estão suspensos. É, o auxílio não pode deixar de ser pago nessas hipóteses. O texto estabelece que só não terá direito ao recebimento do auxílio o indivíduo que tenha realmente o CPF cancelado. Alguns desses casos seriam, por exemplo, quando se constata multiplicidade de CPFs ou quando o CPF é declarado nulo ou por motivo de fraude. Em ambos os casos, o contrato é exigido que haja decisão administrativa ou judicial nesse sentido. Então, é a informação que eu trago para você nesse momento, tá? Para complementar aqui o vídeo de hoje, é que o cadastro, você que está na situação de análise esperando esse resultado da análise, tá? Desde o dia 7, 8, 9, 10, atenção, hein? Muitas pessoas que estão nessa situação, mas muito mesmo, muitas pessoas, inclusive aquelas pessoas que não têm contato com a internet, nem sequer têm um celular para poder fazer o cadastro e estão aí sem condições de fazer esse cadastro, mas as regras o assistem, ou seja, eles têm condições de tirar, sim, esse auxílio, tá? Pensando nisso, o cadastro poderá ser feito nos correios já provavelmente no início dessa semana. Pode ser na segunda-feira, dia 11, ou na terça-feira, dia 12. Então, essa semana a gente vai acompanhar as notícias que o governo federal vai oficializar. Pode ser na segunda-feira, dia 11, ou na terça-feira, dia 12, para quem não está conseguindo sair da análise ou não está conseguindo fazer o cadastro. Inclusive, os correios poderão ser usados também como órgãos, como bancos, né? Para efetuarem o pagamento dos R$ 600,00 em espécie, tá? Então, a informação que é muito boa, que chega num momento muito bacana, já devido a toda essa atenção, porque a maioria recebeu, tá? Aguardando só sair a segunda parcela, mas uma pequena parcela e essa pequena no universo de tantos e tantos brasileiros. Então, a gente sabe que é muita gente, são milhões de brasileiros, cerca de 6 até 12 milhões de brasileiros que terão que fazer esse cadastro. Já fizeram o cadastro e essa análise que é boa, que o resultado que é bom e importante não saiu até o momento, tá? Então, nos correios você poderá levar o seu RG, você leva também o seu CPF e aí você vai se dirigir até os correios para fazer o seu cadastro. Isso vai ser uma grande ajuda mesmo. Agora, não faça isso nesse momento. A gente já está aguardando, você já pode começar na segunda, na terça e aí quando o governo bater o martelo, oficializar, a gente faz questão de dar essa informação que o início e aí você já poderá se dirigir para fazer o seu cadastro e provavelmente já nessa semana, como já tinha dito, o governo tem interesse em liberar também a segunda parcela para você fazer aí o seu saque, tá bom? Porque o banco, além da Caixa, do Banco do Brasil, temos também mais de 50 unidades, mais de 50 bancos que também estão aí responsáveis por fazer esse tipo de pagamento, já que os beneficiários colocaram lá na sua conta essas contas e destinos, essas contas e destinos nesses outros bancos, tá bom? Gostou do vídeo? Então, se você gostou das informações, eu peço para você compartilhar, dá um joinha mais uma vez, tá certo? Já que caso você tenha esquecido, um joinha, beleza? E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus contatos, com seus parentes, enfim. De repente você participa aí por algum grupo de WhatsApp, faz isso agora, tá? Pessoal da igreja, pessoal da faculdade, da escola, os amigos da SAB, do bairro, enfim. Faça isso. Compartilhe. Informação, quando é boa, a gente tem que compartilhar para a gente levar e alcançar o maior número possível de pessoas, tá bom? Pessoal, sucesso. Obrigado pelo carinho. Um grande abraço e até a próxima. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.